Meu amigo, será que vale a pena comprar um iPhone 12 Pro Max no AliExpress? Será que chega? Será que é original? Será que é novo, usado? Como que é isso aí? Eu queria um, velho, mas eu comprei um. Cadê? Já chegou aqui, meu patrão. Vamos fazer o unboxing, tá? Chegou lá da China, do AliExpress, fazer o unboxing, testes, vamos passar as primeiras impressões, ver o preço, se vale a pena, agora. Mas antes da gente abrir esse garotão e ver tudo sobre ele, eu quero que você já deixe o like agora, meu amigo. Deixa aquele likezão monstruoso, se inscreve no canal e vamos lá pra mais um vídeo. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGMOL? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, galera, eu vou mostrar pra vocês onde eu comprei esse iPhone, tá? Olha só, vou mostrar aqui. A loja que eu comprei é uma loja já bem antiga, conheço essa loja, já tinha comprado antes, tá? É essa com Wingo, com Wingo aí, ó. Ele é a versão Gold, 128 GB, tá? E ele me saiu aqui a bagatela de R$ 3.600,00. Olha só, R$ 3.600,00 em 12 vezes no cartão, esse aqui foi o preço. Hoje ele tá um pouco mais caro, galera. Ele tá aqui, ó, R$ 3.800,00, mas acaba que você pode pegar ele por um preço menor. Essa loja, ela é bem antiga, tá? Ó, loja de 2014, já conheço ela, já comprei nela. É uma loja que foi aberta em 2014, então, bem tranquilo isso aí, comprar nela. A gente já tem algumas avaliações nesse anúncio. Esse anúncio é novo, avaliações ótimas aqui, como vocês podem ver. Mas se você for em outro anúncio da loja, vocês vão encontrar ótimas avaliações nos outros produtos, né? Galera que comprou, postou foto, tal, chegou, pá, 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 pá. Na descrição do produto, tem algumas coisas aqui falando que ele vem com caixa, que vem algum presente, né, ó, tipo uma capa, alguma coisa, né, de brinde. Aqui tem as fotos dos produtos, sobre envio, o adaptador, né, que ele vem. Aqui, ele fala, ó, que se você precisa de um adaptador de tomada, você pede, tá? Então, você pode pedir o cabo europeu que vai funcionar no Brasil, que é esse aqui, ó. É o europeu, que funciona no Brasil, que é o cabo BR. Mas vamos lá, abrir a caixa agora e ver se o bichão aí é original, se chega mesmo, ou se tem um tijolo aqui dentro. Se você lamento, eu vou te falar lá tudo. E se tiver um tijolo aí, a gente vai fazer o quê? Rapaz, eu vou jogar no telhado. Só pode. Eu vou sentar ali no canto, tá? Que é assim, eu vou ficar aqui no cantinho. Vou começar a chorar, porque foi 3.600 reais. Mas, galera, olha só. Esse iPhone aqui, ele não foi taxado. Zero taxa, zero cafezinho aí pro Lula, tá? E, galera, olha só. Ele custou 3.600 reais e teve zero taxa. Vou deixar agora a print aqui, ó, do rastreio, pra vocês verem que é verdade. No caso, ela tá gravando um nada aqui, mas deve tá aparecendo alguma coisa na tela. Ele foi declarado aqui, galera. Não dá pra ver, mas foi declarado fone e 60 dólares. Mas que doideira. Ele foi declarado 60 dólares e não foi taxado. Que doideira, mano. Enfim, vamos abrir. Olha só. Vou passar minha tesourinha aqui. Por enquanto que você... Você abre aí, só pra... Tão forte, né? Tão musculoso. Pena que eu não gosto. Bom, galera, já estamos abrindo aqui, ó. Olha só. Vem um malote aqui de alguma coisa. Tá parecendo o quê, velho? Vamos ver aqui. A gente vai dar uma tesourada agora. Tesourada? Eu me livre. Eu vou lhe dar um iPhone. Se vir um iPhone aqui, pode ser? Não, se... O problema é se vier aí, né? É, a questão é essa, né? Ou vai vir uma capinha ou um tijolo com um iPhone. Um dos três. Se for um iPhone, é meu. Beleza. No caso, eu tô com dificuldade de abrir aqui a caixa. Tem meia hora que eu tô... Com dificuldade, ele tá bonzinho hoje. Triste, mas bonzinho. Decepcionado. Decepcionado. Mas bonzinho. Oi. Uma outra. Oi. Oxi. 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 Pronto, foi uma pedra. Não. Foi uma pedra. Ah, é o brinde que falou que vem. Ah, rapaz. Vamos ver. Carregador. E não era uma capa, sei lá. Pô, melhor ainda, pô. Carregador sem fio, galera. Olha só. Carregadorzinho sem fio. Aquelas basezinhas. Porra, bacana, velho. Top. Eu não tenho isso aqui. Peste, é, gente. Depois a gente testa isso aqui. Um top. E aqui, galera. Olha só. Pô. Caraca. Vem os brindes de tudo, Zé. Ó. Capinha. Capa de proteção, né? De vrido de vidro aí, ó. Capinha de vidro. Ó. Película de vidro. Capa. E aí, o vendedor manda um carregador sem fio. E o negocinho pra instalar película, né? Top. Ó. O vendedor aí, ó. Tá de parabéns. Agora, falta ver se aqui dentro da caixa tem um celular ou um tijolo. E se tiver o celular, se não for só a carcaça. É. Se não for só a carcaça. Vamos ver. E aí. Já pensou nós abrir? Aí tem a Play Store do Android no iPhone. Aí, na hora de ligar, em vez de aparecer a maçã, aparece em cima da Motorola e fala aquele negócio. Hello, moto. Ó, galera. Caixinha do iPhone 12 Pro Max, tá? 12 Pro Max mesmo, ó. iPhone. Ó, galera. Aqui não tem nada na caixa. Estranho isso aqui. A caixa diz que é de 2020, ó. Dá uma mostrada aqui, ó, nessas letras. Ó, tá mostrando que é a caixa de 2020 e tal. Antes da gente abrir, quero passar o papo pra vocês. Pessoal, esses iPhones da AliExpress, eles geralmente não são novos. Tem loja que vende 100% novo, mas assim, são iPhones recondicionados. O que é isso? Basicamente, é um iPhone que ele é novo, porém alguma peça já foi trocada. Por exemplo, deu um problema no microfone, trocaram, né? Deu um problema, sei lá, quebrou a tela, trocou a tela. Mas o iPhone, ele é pra ter o aspecto de novo, que é o que a gente vai ver aqui agora. Mas ele é um novo barro usado, só que ele é mais novo do que usado. Basicamente, em resumo, é isso. Confuso. É, mas é isso. Galera, caixa bonita. Agora vamos lá em 3, 2, 1, ver se existe. Ó, ó. O Xiner botou até o lacre dele, no caso, né, ó, da loja da Conwing Go. Galera, olha só isso. iPhone 12 Pro Max por R$3.600, top demais. Ele vem aqui na caixinha, velho. O iPhone, na verdade, ele parece novo mesmo, tá? A experiência de abrir, ó, é de produto novo. Tudo isso aqui é novo, tá? Ó, chavinha. Ele vem também, ó, com cabo tipo C. Não sei se é original isso aqui, mas tem cara muito de ser original, ó, cabo tipo C. Não vem à fonte, porque esses iPhones já, eles não vinham à fonte, né? Então, basicamente, é isso. Olha só. E aqui nós temos o iPhone, ó. Eu vou dar o prazer pra você, Rai. Você que abre, vamos lá. Você que abre. Vem aqui. Ó. Pera aí, viu? Ó. Tchau, tchau, tchau. Sabe o que? Ó. Ai, que delícia. Um luxo, viu? Que sabor. Um luxo, viu? R$3.600,00 em suas mãos, gata. Não dá, não. Ai, que delícia. Ó, chega o topo. É macio. Ó, ó. É macio o iPhone. Ó, aqui. É a maçã. Funcionou. Por enquanto, tá tudo ok. É, vamos ver. Aí, ó. Aí, galera. Ligou. E ele vai pedir agora a instalação, né? Do iCloud, etc. Muito top. Top de verdade mesmo. Vai fazer as perguntas e tal. Agora a gente vai dar uma configurada aqui pra mostrar, né? Já, já. A gente vai configurar, instalar aqui o meu iCloud. E vai mostrar o celular funcionando perfeitamente. Aliás, testando ele, na verdade. Ó, vamos conectar na rede. Já conectou na rede, no Wi-Fi. E vamos começar agora a instalação do meu iCloud. E a gente já, já, testa. Não é, pois é. Não é. Que autarquia tem que ter o tal do iPhone, né? Que patrão, que patrão. Tem o iPhone 12 Pro Max, né? É que... Ah, meu filho, né? O negócio aqui é dojera. Ó, agora eu vou ali. Que eu vou comprar uma capinha pro celular que eu comprei aqui, tá? Pô, não se fala. Tchau. Pô, tá gravando, né? Eu já disse que eu tenho um iPhone 12 Pro Max, seus. E original, viu? Original. Galera, sem brincadeira agora. Olha só. O iPhone é original, tá? Ele realmente funciona com iCloud. Olha só, já vou passar a capa pra vocês. É Face ID, tá? Vou desbloquear, ó. Vocês estão vendo? O iPhone tá desbloqueado. Não consigo, ó, desbloquear. Vou olhar pra ele, ó. Pô, desbloqueou já. Então, ó. Funciona o Face ID. Já passando a capa pra vocês. Mostra aqui, Rai. Mostra perto aqui. Olha só, galera. O celular tá perfeito. Funcionando tudo bonitinho. Já coloquei o meu iCloud. Tudo legal. Vou entrar aqui no Instagram do Yuri Indica, por exemplo. Olha só, pessoal. Aqui tem o Instagram do nosso grupo de ofertas, que é o Yuri Indica, pra quem ainda não segue. Inclusive, se você quer comprar mais barato, galera, é só vir aqui, ó. Clicar na descrição, na bio, na verdade. Vai ter o nosso site, onde você clica em entrada agora. E vai ter os grupos do WhatsApp, do Telegram e o nosso Instagram. Você entrando nos grupos, vocês podem estar pegando até mesmo o iPhone mais barato, tá? Então, a gente mostra ofertas desse iPhone, de outros modelos, mais barato. Por exemplo, eu comprei um iPhone 14 Pro Max pra mim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha só, esse iPhone aqui eu comprei. É um 14 Pro Max e eu paguei, galera, R$6.700, uma promoção que eu peguei lá no Yuri Indica, tá? O preço dele normal é R$8.000. Paguei R$6.700. Seja um 12, seja um 14, um 13, um Samsung. É legal você entrar no Yuri Indica porque você economiza bastante. É um grupo de ofertas que é meu, tá? Então, os links aí realmente são bem confiáveis e é basicamente isso. E olha, galera, em relação ao iPhone 12 Pro Max, é original. Ele é novo, realmente. Toda a carcaça, tudo, tipo, não tem marca nenhuma, galera. Tá tudo perfeito no iPhone, sendo sincero com vocês. Deixa eu liberar aqui. Olha só, outra coisa. A gente vai ver a bateria dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A bateria dele, galera, eu vi ela tá em 100%. Ó, clica aqui em bateria. Saúde da bateria, como vocês podem ver aqui, ó. 100% de bateria, tudo bonitinho. Aí, ó, 100% de bateria, como vocês podem ver. E agora, eu vou mostrar também, né, a câmera. Deixa eu mostrar a câmera dele, galera, ó. Ó, pessoal, funcionando aqui, ó, perfeitamente, ó. Posso tirar aqui um milhão de foto. Tem o vídeo aqui também, ó. 4K, a gente consegue também, pá, foto. A câmera 0.5 funciona, 2.5 também. Falta a gente testar, né, em relação ao áudio, se tá funcionando. Tipo, o microfone. Vou fazer um vídeo agora com as três câmeras pra gente colocar aqui nesse vídeo e testar essas câmeras. Bom, pessoal, vocês estão vendo agora a câmera do iPhone 12 Pro Max. A do iPhone, tá? Que a gente comprou lá no AliExpress. Essa é a câmera normal, um X. Rai, coloca na 0.5. Colocou? Estamos agora na 0.5. Vocês estão vendo que ela funciona também, tá? Ó, deve estar aparecendo tudo aí pra vocês. E agora coloca na mais alta. Acho que é 2.5. Agora deve estar com zoom na minha cara. Então está funcionando, tá? Rapaz, isso é muito bonito. Ó, não, deixa pra lá. Ficou estranho. Bom, pessoal, eu já testei bastante aqui o iPhone. Já testei câmera, áudio, bateria, tudo mesmo. E ele realmente está funcionando perfeitamente. Sendo sincero, o AliExpress, ele tem iPhone bom e tem iPhone ruim. Depende da loja que você vai pegar. Recomendo que você pegue na loja que eu comprei, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link de onde eu comprei esse iPhone aqui. E também outras versões. Ah, eu quero só um 12 normal. Ah, eu quero um 13. Quero um 14. Vou deixar na descrição do vídeo todos. E recomendo mais uma vez, ó, vocês entrarem aqui no Yuri Indica, tá? Porque aqui a gente vai mandar sempre links confiáveis e as melhores promoções. Às vezes tem outra loja que vende, que é confiável e que vale a pena você pegar. Olha, primeiro link da descrição é só entrar aqui, ó. Clica no Entrar Agora. Vai ter o link do WhatsApp e vai ter o link do Telegram. Ah, Yuri, eu quero entrar no Telegram. Aí você vai ser redirecionado para o nosso grupo do Telegram. É só clicar para entrar e vai funcionar. Aqui a gente posta, galera, entretenimento, tipo peças de PC, celular e bastante coisa. Mas de antemão, galera, sendo sincero, acho que é um baita de um custo-benefício comprar esse iPhone 12 Pro Max aqui no AliExpress. Porque ele custou R$3,600, mano. R$3,600 esse iPhonezão aqui. E sendo sincero, eu posso vender ele e ganhar aqui uma grana. Ele tá ali por volta de R$4,500 usado. E eu posso vender por R$4,500 o celular meio que novo, né? Novo barro usado. Mas olha, realmente um custo-benefício muito bom. O link tá na descrição se você quiser comprar. E se você quiser mais algum vídeo sobre ele, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri